Top 10 suculentas de fácil reprodução é o tema do vídeo de hoje Seja muito bem-vindo, eu sou a Mônica Valença E você está no canal Mônica, Suculentas e Companhia A gente quis iniciar o vídeo com essa linda Equeveria Mandala Rosa É uma gibiflora Olha que espetáculo, que coloração, o tamanho Não é linda, gente? Todas por aqui tomaram banhinho, que teve uma chuva bem forte ontem Eu amei, né? Não só por conta das plantas, mas no todo, no geral O ar está muito seco, muitos dias sem chuvas Mas bora conhecer então as Top 10 suculentas de fácil reprodução Que se reproduzem muito fácil Seja ela espontaneamente, seja ela por você estimular Que ela brote mais, muito mais E já aproveito de convidar para se inscrever Vai sair mais 10 lindonas de fácil reprodução E aproveitar e receber os próximos vídeos com muitas dicas de cultivo Inclusive todas essas apresentadas Também com dicas de cultivo E não esqueça também de deixar seu curtir se você gostar desse vídeo Compartilhar também para outras pessoas que gostam de plantas suculentas Primeira a ser mostrada para vocês Esta linda, que eu tenho ela como mellow e yellow Fácil reprodução, tanto no caule Olha, que beleza Pós-decapitação, então você consegue muitas mudinhas Muito mais mudinhas no caule Este aqui é um exemplar que está com a roseta bem grande Mas eu tenho outras menores Esta aqui, por exemplo, deu muito mais mudas As brotações aqui Pós uma decapitação que eu fiz Fiz decapitação aqui Fiz aqui no meio E ela vem brotando lindamente Além de ser de fácil reprodução Também muito fácil de cultivo Pode cultivar céu aberto tranquilamente Desde que você faça a adaptação Assim que ela chega aí na sua casa Como ela brota muito, mas muito mesmo Se reproduz muito fácil Enraizando facinho E brotando no caule naturalmente Eu nunca tinha feito berçário por folha Essa semana passada, se não me engano Porque eu peguei algumas folhinhas E coloquei num berço Para ver se ela também se reproduz fácil por folha Belíssima a planta Que vai ficando amarelada Como a primeira que eu já mostrei para vocês Muito ornamental Muito ornamental Este exemplar aqui foi Pós decapitação Está vendo aqui no meio Esse tronquinho cortado E ela fez essas brotações aqui Tenho muitas mudinhas dela Todas elas reproduzidas aqui mesmo Na minha estufa Esta é do gênero Sedum É o Sedum California Sunset Muito fácil reprodução Por decapitação Por folha Tem uma coloração maravilhosa Dá para você encher seus vasos aí Rapidinho Muito fácil cultivo também Olha que lindeza gente Coloração Esse aqui é um berçário Do Sedum California Sunset Aqui está bem verdinho Porque ele estava mais Num cantinho mais sombreado Agora eu já coloquei ele aqui fora No meu jardim Até tomou chuva Está bem molhadinho E agora vai pegar cor E já posso também mudar Para o potinho 6 Se tiver alguém que se interesse Por Sedum California Sunset Eu trabalho com vendas De plantas suculentas Então fiquem à vontade Para consultar o catálogo E fazer orçamento sem compromisso Passando o CEP Tá bom? Mas ele é maravilhoso Há pouco tempo Pouco tempo que eu digo Esse ano né Apesar que nós já estamos em setembro Acho que faz uns 2, 3 meses Eu coloquei essas rosetas maiores E essas aqui Tá? Então este vaso particularmente Ele não foi preenchido Só com as brotações Deste Sedum Tá? Olha aqui a brotação dele Eu coloquei várias mudinhas Que eu tinha Porque eu quero um vaso Bem cheio Bem rápido né? Mas você consegue muito fácil Fazendo berçário Como eu já mostrei E por enraizamento Cortando a roseta Que é a pical Aqui da ponta Mesmo ela sendo pequenininha Você pode cortar Para fazer mudinhas Olha o Cé do Califórnia Sunset Aqui todo decapitado E com novas brotações E aí você faz decapitação Da decapitação Vai tirando a rosetinha E ele vai brotando novamente Tinha vários vasinhos dele Vendo bastante Porque vocês viram Que coloração espetacular Que ele fica né? Olha Outro vasinho também Que foi feito decapitação Mas como eu mostrei Para vocês Brota muito bem Por folha também Você consegue muitas mudas Com ele Equeveria Hakuhou Além de fácil reprodução É uma planta Magnífica Olha a coloração dela Fica um verde bem claro Um verde limão De acordo com A quantidade de sol Que você der para ela Como vocês estão vendo Olha Quantas brotações no caule Tem atrás também aqui Olha Então é uma linda De muito fácil reprodução Após uma decapitação Você consegue muitas mudas Tá? Por folha Eu não fiz dela Porque exatamente Por ela brotar bastante Tá? E ela tem folhas grandes Ocupa um espaço Para fazer berçário né? Então Por isso eu não fiz Também podendo Ser cultivada Céu aberto Com chuvas Tranquilamente Porque é uma planta Também muito resistente As imagens não vão estar Tão Brilhantes Gente Porque está nublado Por aqui hoje Mas Dá para a gente Observar as características De todas elas Este aqui É o Cedo Shangri-La Tanto por folha Como para enraizar Muito rápido E por ser Cedo Ele tem Uma facilidade Maior de brotar Então É uma belíssima planta Esta aqui Está bem estressada Né? Também pela falta de rega Por ter uma rega Mais espaçada Mas ontem Todas elas Tomaram Chuvas Teve aqui Um chuvão Que deu até medo Gente Porque Nossa Primeiro veio um Veio um vento Muito forte Eu achei que ia arrancar Meu sombrite Faço bastante mudinha Dela também Para a venda Aqui também Eu tenho mais um exemplar Dele Que está começando A ficar bem estressado Algumas rosetas Que estão mais para trás Estão mais verdinhas Linda né? A coloração Veio para cá Para o jardim A céu aberto Esta semana Nós estamos aqui Na primeira semana De setembro Tá? Estou É Esse vídeo Está sendo gravado Na primeira semana De setembro Esta aqui É a Iqueveria Siticofumiama Quantas lindas Rosetinhas Quantos lindos Bebês Em toda a volta Da planta Já está vindo A segunda camada De bebês Também Olha gente Que espetacular Não é? Então vamos ver Se ele vai aguentar Aqui as chuvas Tá? A Siticofumiama Estava Dentro da minha estufa E Agora eu coloquei Ela aqui Nessa bancada Aqui fora Quero ver Se ela vai bem Com toda essa chuva Foi até bom Ter colocado ela Ontem Porque olha Tomou chuvinha E aí né Para crescer E aí com essa chuvinha Que ela tomou Cresce mais rápido Ainda Esses bebês E também foi feito Um replante Que é para encher Bem esse vaso Estava num vasinho Menor Tem uma linda Roseta Não é? Calanchoe Luciae Eita como é linda Essa planta Gente Jesus né? Olha Que coloração Dois tons de verde Mais um amarelado Que vai pegando Esse vermelho Lindo Lindo Uma planta Que tem muita Muita pruína Gente Principalmente No caule Tá? Deixa eu ver Se dá para mostrar Aqui para vocês Olha O que cai de pruína No substrato Dessa planta É incrível Ela é muito Muito Brota Muito fácil Mesmo Tá? Tanto No pé do caule Ao longo do caule Quanto Também Pós uma decapitação Super Tranquila De cultivar Todas essas Que eu estou mostrando Até agora Para vocês Estão sendo cultivadas Céu aberto No tempo Tomando chuvas E principalmente Essa Como A Meloiela Que eu mostrei Estão tomando Sol pleno Por aqui Entra também A Fantastique Não é? Que é uma Luciae Varegata Belíssima Também Com várias Brotações Foi feito replante Recentemente Para um vaso Um pouco menor Porque ela estava Com outras Brotações Eu retirei E deixei Só essa Aqui Para a minha Coleção As outras Vão Ir Para a venda Agora Já aqui Dentro Da minha Estufa Eu tenho A Lemon Lime Lime Varegata Que é uma planta Espetacular Para você conseguir Muitas mudas Principalmente Se você quer Comercializar Como eu Então você vai Retirando As mudinhas E ela Vem Brotando Mais Normalmente Quando você Faz a Decapitação Como as Outras Que eu Mostrei Para vocês Elas Brotam Muito Mais Ainda Do que Espontaneamente Está Um buquê Maravilhoso Com essas Rosetas Lindonas Olha Deixa eu Pegar ela Aqui De novo Está vendo Gente Que coisa Mais linda Então é uma Lemolime Varegata Entrando Nessa Lista Crassula Fusca Todas Essas Brotações Foram Naturalmente Por ela Não Teve Estímulo Com poda Dessa Forma Naturalmente Ela faz Todas Essas Brotações E todas Essas Brotações Você pode Retirar Do caule Para ter Outros Vasos Para encher Ou mesmo Para você Usar Em Lindos Arranjos Como esse Aqui Que ela Está Compondo Muito Fácil De reproduzir Se você Faz Decapitação Ela Também Se Reproduz Por Folha Mas Olha Só se Você Tiver Uma Mudinha Só Duas E Quer Aumentar Rapidamente Essa reprodução Porque Ela Vai Brotar E Te Dar Bastante Muda Também Cultivada Aqui A céu Aberto Recebe Chuvas E Sol Umas Cinco Seis Horas Por dia De sol Estava Muito Mais Estressada Mas Como Andou Chovendo Por aqui Ficando Ficando Pouco Nublado O Miolinho Dela Já Começa A Ficar Verdinho Né Que Na Verdade Esse Miolinho São As Brotações Novas As Folhas Novas Que Estão Vindo Nas Novas Mudinhas Nos Novos Bebês Esse Arranjo Aqui Nessa Bacia Foi Feito Recentemente E Eu Coloquei Várias Delas Inclusive Algumas Sem Raízes Foram Colocadas Aqui Então Ela Enraiza Muito Muito Fácil Gente Tá Porém Muito Cuidado Com As Chuvas Tá Ou Você Começa A regar Antes Dela Produzir As Raízes E Nem Pensar Quando Tá Muito Quente Porque Ela Sente E Aí Mela Todas As Solinhas Tá Muito Ornamental Pra Você Com Pô Arranjos Encher Vaso Fica Maravilhosa Não é Aqui Uma Outra Equeveria É a Valkyrie Trumpet Muito Mas Muito Prolífera Por Folha Gente E Pós Decapitação Naturalmente Essa Minha Brotou Aqui Olha que Lindinha Mas Demorou Um Pouco Tá Eu Já Tenho Ela Acho Que Se não Dois Anos Quase Isso E Ela Não Tinha Ainda Não Tinha Brotado E Então Eu Pra Fazer Bastante Muda Dela Eu Faço Decapitação Nos Exemplares Que Eu Separo Pra Matriz Que Essa Daqui É Da Minha Coleção Também Tá Sendo Cultivada Céu Aberto Essa Já Está Num Vazinho De Barro Muito Muito Prolífera Gente Olha Aqui Em potinho Seis Saiu Do Bersário Veio Pra Cá É Um Bebezinho Aqui Dela Feito Por Folha Esse Esse Aqui Não Foi Pela Decapitação Essa Daqui É O Graptopeta Murazaki Todas Essas Rosetinhas Foram Feitas Por Folha Aqui Desculpa Tem Também O Pacifito Angel Finger Que É Belíssimo Também Rosado Essa Aqui É Murazaki É Mais Lilás Ah Tem Também Aqui Um Uma Hula Pink Aí A gente Vai Pôr No Folhinha Né Gente No Bersário Sobra Espaço Vai Ou Alguma Folhinha Que Mela Que Morre Porque Isso É Natural Né Uma Outra A gente Acaba Perdendo Mesmo Mas Com Bastante Cuidado Tendo Os Cuidados Necessários Com Conversar Conversar Você Consegue Aí No Minimo 90% De Reprodução Por Folha No Caso Da Murazaki A Reprodução Dela É Fácil Por Folha Como Eu mostrei Para Vocês O Versário E Por Decapitação Tá Ela Não Tem Ela Não Brota Espontaneamente No Caule Tá Vendo Eu já fiz Esse arranjo Aqui Há Bastante Tempo Várias Rosetas E Ela Ainda Não Fez Nenhuma Brotação No Caule Mas Em Compensação Pós Decapitação Vou Mostrar Para Vocês Como Ela Brota Muito 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 E Por Folha Nem Se Fala Né Só Que Por Folha A Gente Sabe Que Demora Mais Né Para Você Conseguir Rosetas Aí De Um Tamanho Já Para Colocar Num Vaso E Montar Seu Vaso Cheio Mas Nada Impede De Você Montar Mudinhas Né Para Encher O Vaso Com Mudinhas Bebês Só Tomar O Cuidado Para Que Ela Se Desenvolva E Fique Com Um Arranjo Bem Bonito Com Vaso Bem Cheio E Bem Bonito Olha Esta Aqui Foi Pós Decapitação Tá Vendo Uma No Vaso E Aqui Ela Já Já Posso Tirar Essa Mudinha Para Enraizar Tá E Aí Se Você Deixar Ainda Uma Folhinha Ela Vai Brotar De Novo Gente Então É Aqui Uma Outra Olha Também Murasaki Então É Muito Bacana A Gente Saber O Nome Das Plantas Né E Pesquisar Por Isso Né Porque As Vezes Você Não Consegue Muda Naturalmente Brotando Espontaneamente Da Planta Mas Você Faz Decapitação Você Faz Bersário Por Folha E Vai Conseguir Bastante Muda Não É Às Vezes Até Mais Rápido Do Que A Própria Brotação Da Planta Natural Então Uma Dica Bem Bacana Para Você Que Quer Plantas De Fácil Reprodução Que Se Propaga Muito Fácil Seja por Decapitação Seja por Folhinha Ou no Próprio Caldo E aqui Formando um Buquê Maravilhoso Ai Que Véria Momoca Ou Mandala Citrus Que Jesus Na Causa Gente Tenho Dela Espalhada Por Todo Canto No Jardim Na Estufa Muitas Matrizes Porque Ela Brota Incrivelmente Demais Essa Aqui É Da Minha Coleção Esse Aqui É Um Buquê Maior Ainda Com Muitas Rosetas Rosetas Maiores E Pequenas Também Todas Aqui Brotação De um Mesmo Caule Tá Exatamente Olha Exatamente E Ai Tá difícil De ver Né Gente Ali Tem o Caule Do Meio E ela Foi Saindo Porém Foi Estimulada Também Com A poda Tá Com a Decapitação Olha Tá vendo Aqui O Troncão Ó E Aí Vai Saindo Os Bracinhos As Brotações Ela Fica Assim Magnífica Um Buquê Belíssimo Coloração Lindíssima Também Inclusive Ela Entra Também Aí Na Minha Mais Dela Aqui Olha Momoca 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 Mandela Citrus Essa Daqui Já É A Pálida Que Também Uma Outra Que Brota Muito Muito Bem Inclusive No Próprio Caule Tá No Tronquinho Vem Lindíssima Mais Momoca Aqui Gente Mais Tá Uma Decapitação Que É Equeveria Luela Magnífica Essa Planta Gente Ela Brota Também No Caule Mas Demorado Então A gente Faz Estimulação Poda A Roseta Principal E Ela Vai Dar Muitos Muitos Bebês E Aí Você Põe Pra Enraizar Rosetinha Que Você Cortou Não É Belíssima Gente Olha Ai É Linda Demais Isso Porque O Tempo Tá Nublado Imagina Se Tivesse Bem Claro Como Ia Intensificar Mais Ainda A 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 Olha Isso Aqui Num Potinho 11 Pós Decapitação E Eu Vou Fazendo Assim Aqui Eu Já Corto Deixo Folhinha Corto Deixo Folhinha Olha Isso Aqui O Tronco Já Tá Bem Velhinho Gente E A Danadinha Tá Brotando Ó Inclusive Pra Venda Né Eu Tenho Uma Outra Aqui Também Que Tá Bem Cheia Gente Agora Olha Esse Tronco Da Equeveria Mandala Citrus Quantas Quantas Mudinhas Uma Duas Três Quatro Lá Dentro Ó Tem Mais Lá Dentro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Cotando Por alto Aqui Doze Mudinhas Tranquilamente É Não É Não É Fácil De Reproduzir E A Mandala Citrus Variegata Não Perde Nada Pra Comum Gente É Uma Das Variegatas Assim Como A Lemolime Que Brota Muito Fácil Muito Fácil Mesmo Tanto Por Folha Quanto Pra Enraizar E Vou Mostrar O Caulizinho Da Decapitada Vejam Só Que Lindeza Olha Só Gente Que Belezinha Que É Isso Aqui Olha Olha Só Coisa Mais Linda De um Tronco Lá No Meinho Que Eu Decapitei Veio Lá E Aí Todas As Brotações Lindas Lindas Bebês Muito Fofo Já Posso Até Cortar E Colocar No Potinho Seis Aí Eu Tenho Um Outro Olha Esse Aqui Eu Já Tirei Tá Vendo Aqui Brota Só Poda Aqui Cortei Aqui Cortei Ali E Aí Eu Deixo Algumas Menorzinhas E Vou Retirando Deixando Folha Que 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 Ver Novas Brotações É O Espetáculo Da Natureza Gente E Eu Encerro Este Vídeo Das Suculentas De Mais Fácil Reprodução Top 10 Matriz Com Com Ela A Linda Equeveria E Eu Encerro Este Vídeo Com A Que Eu Comecei Que A Linda Mandala Rosa Que Também É Muito Prolífera Se Reproduz Fácil Por Decapitação Aqui Eu Tenho Olha Uma Matriz Com Várias Rosetas E Já Tirei Várias Outras Para Venda Maravilhosa Gente Olha A transformação Dessa Planta Né Dessa Coloração Verdinha Para Esse Para Esse Rosa Magnífico Se Gostou Do Vídeo Deixe Se Inscreva No Canal E Compartilhe Tchau Tchau